Eu só queria ser normal, mas eu não sou, é só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior, te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só É claro que já, gente, já tive Tinder Deu tudo errado, mas eu tive E vocês? Também já foram pro Tinder? Claro que eu me apaixonei, até antes do primeiro encontro, só pela conversa eu já me apaixonei Sou uma libriana emocionada, todo mundo sabe Mas agora que eu tô chegando perto dos 30, o meu lado capricorniano tá falando mais alto Graças a Deus, Senhor, porque pior não tinha como ficar não, viu? Eu recebo essa pergunta frequentemente, nunca fiz perfil fake Entro do meu e já entrei no Jaquim, mas Jaquim não é fake, Jaquim existe, né? Vivíssimo e tá lá, filho de Gisele Então, não é fake, nunca entrei Claro, sempre, o que eu passo na minha vida é vergonha E se for na frente do boy, então, é o mica certo Sempre Gente, agora eu fiquei preocupada com vocês Porque você vai lá, manda mensagem pra pessoa que você tá afim Fala, quer dar uns beijos nela, depois fala Não, não vou engano O que vocês tão me arrumando aí? Nunca! Hello! Essa pergunta é muito importante, gente Biscoito de polvilho Biscoito de maisena, aquele compridinho Biscoito recheado Que é, por exemplo, aqueles óreo que passa tempo E bolacha é aquele biscoito redondo Oi, lindezas! Voltamos por aqui com mais um plantão, doutora Carla Lessa E agora, entre um paciente e outro, vou gravar essa dica rapidinha pra vocês De um assunto muito recorrente por aqui Gente, fiz a físio Coloquei uma compressa quente aqui no rosto Por uns 30 minutos E fiquei um pouco sem falar, fiz o almoço E amanhã eu vou na dentista pra começar a fazer o laser Por conta da língua A sensibilidade da língua já voltou na parte frontal Mas lá atrás ainda eu não sinto minha língua Parece que tá anestesiada, né? Mas a fisioterapia tá sendo muito bom Eu não sinto mais dor desde que eu comecei a fisioterapia E espero que eu melhore mais ainda, né? Pra passar tudo isso logo, gente Pra poder abrir essa boca Ah, eu consegui me alimentar com coisa sólida hoje Almocei batatinha paroa com carne Eu acho que isso é uma coisa, então, que não se discute Porque pra mim, bolacha é aquele biscoito de maisena redonda Isso é bolacha É igual coxinha Foi uma discussão que a gente teve na casa Coxinha Se como pela ponta ou por trás Pelo recheio Pela ponta, gente! Já respondi umas perguntinhas de eu nunca Agora eu vou mostrar uns recebidos, gente Que eu nunca imaginei receber na minha vida Tô toda boba Olha isso Olha esse kit que a Mari Sérgio me mandou Eu adoro, amo os pincéis dela São maravilhosos Essa esponja é tudo Conheci lá na casa E comprei uma igual Agora a Mari tá me mandando Obrigada, Mari Tem pó e iluminador Também mandou auxílio Essa paleta é a coisa mais linda do mundo Olha isso aqui Tô apaixonada Essas bolsas Obrigada, viu, Mari? Amei! Esse presentaço da Philco Essa caixa de som é enorme, gente Olha isso Coisa linda, 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 linda Vai direto pra casa nova Pra inauguração do meu espaço Gourmet Lá na varanda Vai ser sucesso demais Na minha casa nova Essa caixa de som Mandou esse secador E uma chapinha Que eu já tentei usar ela hoje E esse secador com difusor É maravilhoso Pra cabelo cacheado Pra secar Fica muito lindo Eu amei E já usei e aprovei, viu? Obrigada, Cadê? Net Shoes me mandou Essa camisa linda do Vasco Personalizadíssima Muito linda Amei Obrigada, Net Shoes Que fofos Olha isso, meu Deus Duas sandálias das artes Gente, olha isso aqui Manu Olha que fofura E ganhei essa outra Na cor nude Não tem como esquecer de Big Brother Nessa sandália, né? Só lembro da Manuzinha Coisa linda Gente, ganhei um presente Da Gabi Prioli Essa colega de profissão Maravilhosa Em parceria com a Kim Disperinice Ela fez uns batons 100% veganos Não é testada em animais Essas são uma das cores, gente Tô apaixonada Obrigada, Gabi Lindo demais E tem mais baton aqui em cima Vou testar todos As maquiagens novas na gaveta E o que aconteceu? Caiu tudo Não aguentou o peso Não vejo hoje pra casa nova, senhor Uma hora de bike Devagarzinho Por conta da operação E que eu fiquei mais de uma semana sem fazer nada, né? Uma quantidade física Mas já tô aqui, ó Transpirando E aí, gente? Eu tô mostrando agora os recebidos de Jack Bacon Isso mesmo Jack Bacon tá podendo Recebeu da Chef Bob Essas alimentações aqui, ó 100% natural Comida de verdade Ele já experimentou por dois dias E ele tá enlouquecido Tá aqui chorando Querendo comer E esse petisquinho também 100% natural Que o Jackinho ficou apaixonado Obrigada, tá, Chef Bob? E aí, gente?